O que é isso, mano? Você tá brincando comigo? Aquilo lá é difícil pra caramba. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Harry e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Psychonautas 2, esse game maravilhoso, doidão e que mexe com a mente da galera. E se você perdeu qualquer um dos vídeos, relaxa, dá uma olhada no card e no link da descrição que tá com a playlist completa, que a gente tá indo até o fim do game. Aliás, esse game está sendo gravado em live, beleza? Na roxinha. Então tá aparecendo aí em algum lugar na tela e o link também tá na descrição. Segue lá e não perde nenhum dos episódios, beleza? Além disso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os novos vídeos dessa série maravilhosa, de todas as outras séries que nós temos no canal, das demos que a gente traz aqui de jogos incríveis e de games brasileiros que você nunca ouviu falar, mas que são fantásticos, beleza? Então, bora lá pra gameplay. Vamos pro lugar da comida, então. Dá uma olhada aqui, então. Ver se eles estão comendo, eu tô com fome. Ok, é bem grande também o lugar, né? Sold out. É bom ver você de novo, Vision. Eu digo que é bom ver qualquer coisa, não é verdade? Ah, a gente consegue ficar pendurado assim, é. Uau, olha só os Knicks, eles sobram fome. Será que aqui a gente aprende a abrir esses lugares? Eu acho que tem algum bagagem emocional aqui, Brian. Tá, eu acho que a gente vai aprender a abrir isso aqui. Mas sei lá. Vamos pegar o caminho ali de cima. Aqui, né? Ah, isso aqui me mata? Tá bom, isso aqui me mata. Então vamos voltar aqui. E ir pela cordinha, né? Vamos lá. Eu me sinto mal por cortar a linha. Mas eu estou em uma missão. Ai, fiz uma estrela, você voando. Tá, tem coisa ali, tem coisa pra lá, tem coisa aqui. Tá, vamos ver aqui. Ah, eu caí. Uma coisa. Eu tenho como sair daqui? Tem. Tá, vamos subir aqui. Tem uma escada aqui. Tá, aqui foi pra onde eu vim. Ah, aqui. Ah, tá. Ah, a vida sai embora, mano. Beleza. Eu acho que se eu for dentro dessa pessoa hungrida, eles me comeriam. Eu estou subindo. istimulhar. Ah, tá. E aí? Eu acho que se eu for dentro dessa pessoa hungrida, acho que eu vim. Ah, tá. Agora eu tenho que achar o instrumento de vocês também. Pra onde eu tenho que ir? Aqui eu consigo voltar pra corda. Tá. Deixa eu tentar ver pra onde a gente tem que ir. Ali a gente começou ali. E a gente não viu lá pra trás, eu acho. Eu vi alguma coisa ali pra trás. Eu vi alguma coisa aqui pra trás, mas acho que a gente não consegue vir pra cá. Consegue? Tipo, cortar caminho? Eu acho que consegue, né? Ah, eu caí. Tá bom. Não foi dos males, né? Não morri. Pelo menos. Tá. Onde eu tenho que ir aqui? A gente não foi pra lá, né? Vamos por aqui, então. O que tem por aqui? Nada? Ô, jogo! Não, tem que ter alguma coisa escondida aqui. Não é possível. Não tem? O jogo tá me tirando, mano. Sim, não tem nada escondido aqui. Será que eu tinha que falar com eles de novo? Acho que não. Ai, quase me matei. Tem como a gente passar pra cá? Não. Aqui a gente só passa pela cordinha mesmo, né? Tá, vamos subir aqui. Aqui. Não sei se eu... Eu não sei se eu já terminei. Tipo, era só encontrar eles lá em cima. E os instrumentos vão estar em outro lugar. Não sei. Mas não faz sentido, né? Porque no outro lugar tem que ter mais gente. Aqui parece que quebra, né? Ah, tem uns peixes passando aqui. Será que são os peixes que eu tenho que pegar? Perdido, galera. Não sei o que eu tenho que fazer, não. Tô subindo lá de novo, né? Vou tentar falar com eles de novo. Vamos ver. O que que dá? Ah, tinha que falar com eles. Ah, eles têm salsinha de empanada? Se tiverem, eu recomendo. Por que vocês não compram novos instrumentos? Ah, deixa eu dar uma olhada por aí, ver se eu consigo achar. Vocês deixem-me dar uma olhada por aí. Eu vou ver se eu consigo achar. Oh, Tasty, eu não posso decidir. Bem... O que que tá acontecendo? Ah, ele tá me levantando. Tá, tá ficando cada vez melhor essa viagem aqui. Muita viagem. Talvez eu possa encontrar os seus instrumentos antes de fazer suas mentes. Eu tenho que admitir. Eu estou um pouco afastada disso. Por que? Porque de todas as tongues e boogas? Haha, isso é tudo só parte de ser em uma banda, Finn. Minhas instintos me disseram não me manter isso por muito tempo. Eu acho que eu precisava dar bola. Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que é isso que eu tenho que fazer? Eu sinto que eu posso gostar dessa coisa. Minhas instintos me disseram não me manter isso por muito tempo. Eu acho que você gostou muito, se você me perguntar. Ok. Peraí, peraí. Vamos pôr a luz aqui. Mano, tem um monte de língua ali, mano. Isso me odeia como o caminho acrópido. Os segredos do universo estão sempre em cima do seu talento. Nossa, tudo é longe, né? Nossa, eu ainda tomei o dano. Olha que burro. Ah, tem que ser rápido aqui, né? Bagulho doido. Ah, a vida caiu. Que ótimo, vida. É... Pra cá? Eu não sei. É, aqui... A gente precisa do holofote aqui. Mas deve ser pra cá. Mas não é esse aqui. Tem um mais perto, não tem? Não? É esse? Beleza, beleza. Deu certo. Ó, tem uma bad aqui. Aqui é o steamer trunk. Ok, ok. Ali tem uma vida bem grandona. Imagina só, entendeu? Ó, lá do outro lado tem uma vida bem grandona. Já sabem o que vai acontecer, né? Diga o que você quiser sobre a língua, mas é um órgão muito sensível e incapaz. Tá, vamos pôr a luz lá. Ok. E aí, vamos pegar uma... A gente tem que pegar isso aqui. Weird. Não, 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 não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, eu posso sentir você. Entrar em pânico de novo. Tá parecendo o Rick and Morty, mano. É, pode ser. É, pode ser bem inspirado. Nossa, são dois. Falta de um. E aí, 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 aí. Minha resposta de avião está atingindo. Eu disse, avião, avião. Eu acho que eles estão indo para o pânico. O meu coração está rindo. Vou pegar a vida aqui. Eu tenho que sair daqui. Oh, não! Eu não posso respirar! Otto estava certo! Como vamos sair daqui? Eu não gosto de ouvir! Eu me sinto que estou a ir para a escala! Oh, não! Eu não posso respirar! Meu coração está correndo! Pô, eu não brinquei que o primeiro foi difícil pra caramba, mano! Minha resposta de avanças de avanças está causando! Eu digo avanças! Avanças! Fique em casa, cara! Fique em casa! Fique em casa! Você está brincando comigo! Aquilo lá é difícil pra caramba! Eu acho que eu preciso do outro poder, mano! Não do tiro, eu preciso do que agarra! Aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Minha resposta de avanças de avanças está causando! Eu digo avanças! Vá! Oh, não! Eu não posso respirar! Minha coração está correndo! Eu tenho uma vida! Como é que vamos sair daqui? Eu me sinto que estou a ir ao escaseiro! Meu coração está correndo! Eu tenho uma vida! Eu me sinto que estou a ir ao escaseiro! Oh não! Eu não consigo respirar! Como é que vamos sair daqui? Eu não consigo respirar! Minha resposta de avaliação de avaliação está causando! Eu digo avaliação! Estarei calmo, cara! Estarei calmo! Espera aí! Sai daqui! Oh não! Eu não consigo respirar! Meu coração está correndo! Eu tenho uma vida! Espera! Espera, tio! Não! Sai! Espera! Fiquei até concentrado, quieto ali! Espera aí! Espera aí! Tem um já morrendo! Espera aí! Qual deles está morrendo? Ae! Um caiu! Um caiu! Beleza! Falta um! Falta um! Um só vai ser mais fácil! Estarei calmo! Estarei calmo! Estarei calmo! Não gosto disso! Vamos! Meu coração está correndo! Eu tenho uma força! Por que não mandei! Eu senti como ele estava a partir de cotaço. Estarei calmo, cara! Estarei calmo! Estarei calmo! Estarei calmo! Fica quieto para poder te bater. Boa! Ah, claro, né? Foi você que teve que lutar. Ah, você não pode respirar sem espelho, isso é parte da vida. Ah, isso aqui está cada vez mais feio. É uma língua... São duas línguas em uma, não. Esse nócrono é tão feio como um St. Bernard se tornou dentro e fora. Ah, eu tinha que pegar no pensamento ali. Putz, eu não vi. Peraí, peraí. Aí. Peraí. 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 Aqui estava o bicho, né? O bicho caiu, né? O bicho caiu, né? Ok. Tá, vamos com calma, vamos com calma. A gente não pode usar ainda os pensamentos negativos, eu não tenho poder ainda. Tem um monte de poder negativo aqui, detalhe. Tá, vamos subir aqui nesse negócio estranho. Não, não. Vamos ver isso aí. Aí aqui. Beleza. Aí agora a gente... Ah, tá. Aqui. Hummm... Ok. Ah, mas As vidas duram lá no Beleza Tá, o que a gente tinha que fazer aqui Ok, vamos na cordinha aqui A gente já esteve aqui, não? Não Beleza, aqui é tudo muito parecido Crime Play, é, com certeza Tem que pôr, tipo, um asterisco Crime Play e começar a contar É, aqui A gente tá quase lá Onde é que tem um docinho pra esse carinha aqui? Ali, ó Pô, vou ter que ir de lá Aí ela não tinha que pular aqui Eu sinto que eu posso gostar dessa coisa Ali, mira ali Vamos lá, vamos lá Aí, os instrumentos estão aqui já Vamos só pegar todos os itens que tem aqui Já vou pegar os instrumentos, ó É um baixo e uma guitarra, né? Vou pegar a guitarra aqui Vamos pegar os dois de uma vez, né? Kaleidoscópio! Beleza, então é hora de pegar a nossa Kombi. Vamos lá, vamos continuar a pegar a Kombi. Todo mundo, volta no carro. Onde vamos? Eles podem ter querido. Muito obrigado por tudo, até o próximo, valeu! E falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!